E o SENAC em Minas está oferecendo curso técnico em informática de forma gratuita em seis unidades. Alfenas, Divinópolis e Tuiutaba, Patrocínio, Sete Lagos e Varginha. Os cursos fazem parte do programa SENAC de Gratuidade, iniciativa de educação inclusiva voltada para pessoas cuja renda familiar mensal per capita não seja maior que dois salários mínimos. Atualmente, a capacitação se destaca entre os dez cursos com maior empregabilidade no Brasil. Conforme mostra o estudo publicado pelo Meu Valor Digital, o avanço da digitalização e a ampliação das tecnologias de informação e comunicação ampliaram as oportunidades para os profissionais da área. Esses especialistas têm a possibilidade de atuar em empresas de diversos setores, desenvolvimento de softwares, oferecendo suporte técnico e gerenciamento de redes de computadores. Para se inscrever, os interessados devem comparecer a uma unidade do SENAC com os documentos pessoais e consultar a disponibilidade de vagas.